Seu amor Seu céu estrelado Minha doce obsessão Confesso que eu não tava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone, não Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar Que eu amo você Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar Que eu amo você Você já sabe que eu Eu sou o seu amor Vou te abraçar E aquecer No seu calor Meu bem Se as vidas se completam Como a lua e o sol Eu adoro amar você E não há nada melhor E não há nada melhor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Vou te abraçar Para me aquecer Para me aquecer O seu calor Eu sou o seu amor Ah, ah, yeah Ah, ah, yeah Eu sou o seu amor 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 Eu sou o seu amor